Tente mudar, cabeça pra cima Está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima O seu programa favorito, não é mesmo? Olha só, muita gente tem me falado isso, tá bom? É o meu programa favorito da televisão brasileira Gente, olha que orgulho, que coisa boa Mas a minha leitura a respeito das informações e dos comentários que eu recebo nesse sentido É entender que quando a gente está sendo abençoado Sempre, aquilo que a gente está recebendo parece ser o melhor do planeta, não é mesmo? Que honra a gente poder abençoar a sua vida com os temas, com os comentários Com as reflexões que a gente faz aqui no Cabeça Pra Cima É uma honra em relação a você e um agradecimento enorme que a gente coloca diante de Deus Por ele nos usar, a todos nós da equipe Boas Novas Para poder abençoar você, todos os dias, aqui no Cabeça Pra Cima E também com toda a programação da Rede Boas Novas de televisão Essa é a nossa missão Abençoar você, levar o amor de Jesus até você pelas ondas de rádio, as ondas de televisão Que chegam onde a gente muitas vezes não consegue chegar, não é mesmo? Que estão ali ao lado de pessoas que precisam de uma companhia, pessoas que precisam de uma palavra E que não tem uma pessoa física, mas que a televisão chega, o rádio chega e entrega a mensagem, entrega a palavra Que coisa boa, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua companhia E obrigada a você querido semeador, porque você tem a visão correta sobre o trabalho que fazemos aqui Você sabe que quando você semeia na Boas Novas, você está semeando no reino de Deus Você está semeando naquilo que o próprio Senhor Jesus mandou que fizéssemos Levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas Que esse Senhor que conhece o teu coração, te abençoe, te guarde e te retribua de forma abundante Mais uma vez, obrigadíssima pela companhia de cada um de vocês No Cabeça Pra Cima de hoje, a gente vai falar sobre um assunto bastante interessante Que merece a sua atenção, especialmente porque é um assunto que a gente pode dizer da moda A gente não tem dúvida, não tem medo de errar ao afirmar que o coach é uma das profissões da moda no momento Você tem visto, existe coach pra quase tudo Coach pra te ajudar na sua alimentação, na sua apresentação, na sua colocação no mercado de trabalho Na sua manutenção do mercado de trabalho Enfim, os coaches estão presentes em quase todas as áreas de atuação Recentemente, um grupo de psicólogos vem questionando a apresentação em uma novela De um tratamento de uma pessoa com trauma de infância feito por um coach Será que isso é possível? Será que isso é eficaz? Afinal, o que é e pra que serve o coach? É a nossa reflexão na Cabeça Pra Cima de hoje Começamos com o informativo Coaching é uma palavra em inglês que indica uma atividade de formação pessoal Em que um instrutor coach ajuda o seu cliente, coachee, a evoluir em alguma área de sua vida O conceito de coaching surgiu por volta de 1830 na Universidade Britânica de Oxford Para definir um tutor particular, alguém que ajudava o aluno a se preparar para um exame de uma determinada matéria Com o passar do tempo, essa expressão passou a ser usada também para se referir a um instrutor ou treinador de cantores A palavra coaching vem da palavra inglesa coach e significa treinador Esse treinador tem o objetivo de encorajar e motivar o seu cliente a atingir um objetivo Ensinando novas técnicas que facilitem seu aprendizado Pois é né, uma definição clara, bacana aí do que é o coach Mas a gente quer aprofundar um pouquinho essa questão E o objetivo aqui não é a gente buscar, imaginar, desqualificar a profissão que está aí ajudando tantas pessoas no mercado Mas colocá-la talvez no seu devido espaço e alertar você que muitas vezes pode ser iludido também por pessoas que não tem a formação adequada E que podem, em vez de ajudar, em vez de treinar, em vez de fortalecer, podem efetivamente prejudicar Essa é a nossa função, fazer você refletir com informações, não totais, mas informações que possam te ajudar a se posicionar, a conhecer o assunto E a utilizar o que chega até você de forma consciente, de forma transformadora Para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio hoje o Alan Felipe Freitas Ele que é psicólogo clínico, obrigadíssima por voltar aqui na cabeça Te falei, vem aqui uma vez, cara, e é bom, vai estar voltando aqui É um prazer enorme estar aqui mais uma vez E essa é a oportunidade que eu estava esperando É a oportunidade que eu pedi a Deus para poder esclarecer a população sobre o coaching O que é o trabalho do coach E trazer aqui um serviço de utilidade pública Já vista toda a polêmica gerada nesses últimos dias Por conta da abordagem da telenovela E assim, é um privilégio poder estar aqui hoje falando sobre esse tema muito importante No último programa que eu estive falando sobre dependência emocional A gente chegou a tocar no assunto E hoje a gente vai poder falar sobre o coaching de maneira mais aprofundada Verdade, verdade Obrigadíssima pela sua presença E aí, completa o nosso time de hoje Hoje o Jairo Carioca Você já sabe, psicanalista, pastor e escritor Obrigadíssima sempre pela sua presença Eu que agradeço, é um prazer estar aqui Representando a psicanálise também nesse debate E é um debate bom, como você falou É um tema que está na moda Você tem pesquisas que apontam que nos últimos dez anos Foi a profissão que mais cresceu no mundo Foi a profissão de coach E aí a gente está meio assim, meio que esquizofrênico Lindo para tudo que é lado, né? Verdade Então é legal, a gente tem um programa que não desqualifica Mas bota os pingos nos is, né? Eu acho que é isso, né? Mais uma vez a gente traz a nossa regra de fé O nosso manual de normas e procedimentos Para dizer, quando a gente conhece, né? Conhece a verdade, conhece a informação certa Quando a gente entende do assunto Com certeza, esse conhecimento, todo conhecimento, ele é libertador Por que ele é libertador? Porque ele nos ajuda a tomar decisão A fazer a escolha certa, né? Nos ajuda a não ser, muitas vezes, ludibriado por oportunistas Porque, vamos combinar O coach é uma profissão séria, né? Uma atividade séria Mas muita gente não o usa com a seriedade que precisa ser usado E aí a gente começa a ter as distorções Por ser uma profissão, né? Mais nova, que está aí na crista da onda Né? Todo mundo fica Todo mundo é coach agora Todo mundo é coach Basta o final de semana Basta o final de semana É, sobre isso que a gente vai falar Basta o final de semana Exatamente É interessante a gente perceber que o coaching, ele é uma ferramenta eficaz Existem comprovações científicas disso A gente vai precisar, depois, destrinchar melhor o que é a psicologia O que é o coaching E o que é a psicoterapia Mas são processos distintos No coaching, a gente visa elevar a performance de um indivíduo ou de uma organização Então, você tem a figura do coach Que é o treinador, o técnico Basta a gente olhar para a figura do técnico de futebol, de vôlei, do esporte E o coach, que é o treinando E esse trabalho em parceria visa fazer com que o cliente tenha uma melhor performance Ele obtenha um melhor desempenho Existe um objetivo que é traçado Então, é um processo que tem início, meio e fim E é pontual Então, é uma parceria O cliente tem uma demanda Eu, que sou o coach, preciso ter expertise, know-how, conhecimento técnico Para poder facilitar o caminho dele Então, ele está na posição A, ele quer chegar na figura B E eu vou agir como um facilitador para que ele alcance esse objetivo E aí, a gente tem diversos tipos de coach Já trabalhando um pouquinho inicialmente nessa definição Que você está colocando, que foi também colocado ali no nosso informativo Porque se a gente começa a entender essa definição O que é o coach e para que ele serve Vai ficar fácil todo o restante do entendimento É bacana essa relação que a gente estabelece aí com a figura do treinador Com a figura do instrutor, do técnico de futebol Porque você já pensou se você colocasse um instrutor para um time de futebol Que ele não tivesse a qualificação necessária para treinar Por exemplo, o exercício físico Ele ia arrebentar os jogadores Em vez de fazer exercícios adequados De preparar, capacitá-los para o jogo Ele ia arrebentar todo mundo Na hora H, na hora do jogo As pessoas estariam doídas, travadas, etc E não com toda aquela musculatura prontinha para chegar lá Então, é bacana e fundamental Que a gente comece aí decodificando bem esse conceito Do que é o coach O problema do coach em si não está só no coach Como a gente já viu, tem toda uma pesquisa Tem todo um campo O coach é uma elaboração natural Ele é um desdobramento natural da psiquiatria americana Que utiliza também a psicologia positiva Utiliza a neurolinguagem principalmente Então, é um desdobramento natural Em algum momento isso ia acontecer O problema que a gente tem visto é o despreparo Das pessoas que estão utilizando essa ferramenta Quando elas mesmas não têm o preparo suficiente Para estar utilizando E aí é que vai surgir toda essa problemática Do que está acontecendo aí E aquela ideia de que Tendo esse olhar Eu posso atuar em qualquer área Porque aí o que você vai observar Perigoso, né Jair? Muito perigoso Perigoso E adoecedor até Só que aí você tem um outro caminho aqui Você tem o coach Mas você tem aqui algo que está demandando Que é o mercado Então, o que que hoje Foi a palavra que você usou Na moda Então, a gente está vivendo o capitalismo Que tem um indivíduo aqui Que demanda bastante que é o mercado Então, o mercado tem até metonímia O mercado está nervoso O mercado está com pressa Então, esse mercado ele exige Uma compulsão E um consumo muito intenso Então, o coach virou isso Acabou se tornando um mercado de consumo Um mercado de compulsão Um mercado de facilitação No menor tempo possível Sem respeitar outras questões da pessoa Então, você quer ir daqui para lá No menor tempo possível Através do que? Do treinamento do cérebro Da plasticidade, né? Do PNL Através de uma série de técnicas Só que só está levando em consideração o cérebro Mas o sujeito não é só cérebro O sujeito é um pouquinho mais do que cérebro Tem outras questões aí Que são ignoradas E para esse movimento, né? Para essa coisa Atingimento de um objetivo específico Início, meio e fim Efetivamente As técnicas do coach Elas são técnicas São completamente adequadas Eu queria, assim A gente está falando Acho que até você De alguma forma já respondeu Naquilo que acabou de colocar Mas, assim O que justifica esse boom Do coach No momento atual Tem coach para tudo Mesmo dentro do conceito Que a gente está falando É possível A atuação de um coach Em todas as áreas Nessa dimensão Do que a gente está vendo No momento atual Vamos lá Como o Jairo abordou aqui O coach tem base Na psicologia Psicologia positiva Terapia cognitiva Comportamental Neurolinguística E às vezes na hipnose Existe uma série de coach Em princípio Nomenclaturas em inglês Como business coach Career coach E aí vai variando Algumas são críticas Eu gostaria de tocar Nesse ponto Mas você tem coach De relacionamentos Coach nutricional Coach de organização Sexual Coach sexual Coach de emagrecimento Esportivo De ator De pastor Nutricionista Uma classe Negócios Muito grande De variedade De coach Algumas são críticas Por exemplo Life coach Coach de vida É complicado Atuar nessa área Sem ter uma formação Por exemplo Em psicologia Em psicanálise Coaching de emagrecimento Não é nutricionista Não é médico Não é fisioterapeuta Não é educador físico Coaching de preparo físico Coaching de esporte De alto rendimento Então é preciso ter em mente Quando que o coach Ele invade o espaço De uma outra profissão Vou falar aqui No caso da psicologia A gente pode usar também Para as outras áreas Eu percebo que às vezes Nem o próprio coach Tem ciência Do limite Que divide a atuação dele Como coach E a atuação De um psicólogo Ou de um psicoterapeuta Alana me permite Um complemento Do que você está colocando Porque O que a gente percebe Hoje a gente fala muito E sempre na questão Das equipes multifuncionais Equipes multifuncionais Onde você Muitas vezes tem um coach Especialista No atingimento de objetivos Mas como você disse Se o assunto é Emagrecimento Ou ele também é um especialista Em nutrição Ou ele precisará De um profissional Junto com ele Para poder tocar Aquele processo Então É mais uma vez O direcionamento Da questão É uma técnica O coach É uma técnica Mas aí você esbarra Naquilo que o Lacan Vai dizer que é A fora-aclusão Então o que é A fora-acluir? É não enxergar Os seus limites Como você tem o coach Mas você não tem aí Você não tem as leis Você não tem Os elementos Barradores Que vão dizer Olha, até aqui você pode ir Mas daqui em diante Você precisa de outro Que é o que em psicoterapeuta A gente chama de castração Se você não tem os elementos Que dizem Que te limitam Então você acaba ficando Nisso que a gente está vendo Acaba invadindo Todos os outros setores E com aquele discurso De que eu dou conta Mas a gente volta a dizer de novo Quando você fez a pergunta O que que está motivando Zygmunt Bauman vai dizer Que numa sociedade Onde o consumo é exacerbado As pessoas deixam de ser pessoas E passam a ser objetos E passam a ser objetos E o consumo Passa então A ter um valor maior Do que os laços sociais Então é isso que a gente está vendo O consumo Através do que? É preciso ser feliz o tempo todo É preciso ter dinheiro É preciso ter isso É preciso ter aquilo Você já tem coach hoje Para crianças Pais que já estão contratando coach Porque querem que os seus filhos Sejam um absoluto sucesso Então o que está demandando O tempo todo É uma felicidade Que ninguém dá conta E só para complementar Se o próprio profissional Que está oferecendo o serviço Não disserre Até onde ele pode atuar Imagina o cliente que o procura Que ele está atendendo Sem dúvida nenhuma E aí eu queria aproveitar aqui Só para Por um lado Assim provocar O nosso psicanalista Porque Muitas vezes a gente diz assim A psicanálise fala Que é a questão da castração Dos limites Vamos entender Que castração e limite Aqui Não tem nenhuma Conotação negativa A gente está falando De por exemplo Os conselhos Profissionais Eles estabelecem Limites Eles estabelecem Uma ética O escopo Eles estabelecem A ética dessas relações Até onde se pode ir Até onde não se pode ir É obrigação De educadores De profissionais Trabalharem dentro Dos seus limites profissionais Da sua ética profissional Então não tem nada de errado Aqui com essas palavras E aí vocês me remeteram também Uma outra palavrinha Aliás Acabam sendo três Que eu queria colocar Porque elas são fundamentais Quando a gente está pensando aqui Não só no processo de coaching Mas em várias questões Da nossa vida Dessa questão dos relacionamentos E a gente confunde muito O efetivo eficaz E a eficácia A efetividade A eficiência E a eficácia Porque muitas vezes A gente se preocupa Com o resultado Mas não com a forma Como a gente alcança Esse resultado Nem sempre os meios Aquela coisa de Os fins justificam os meios Exatamente Quando você quer apagar Um incêndio Realmente É importante O resultado Você tem que apagar Aquele incêndio Não importa Que você quebre tudo Mas muitas vezes O resultado final Só Mas aí tem um detalhe Do incêndio Você está Tem um exemplo Que é muito interessante Você está no décimo andar E alguém grita Tem um incêndio E o sujeito pula pela janela O psicanalista Sempre tem que arranjar Um negocinho assim Tem que ter os limites Mas então Uma coisa Ela é eficiente Se eu não me embolar agora Na explicação Mas ela é eficiente Quando ela tem O processo Certo Você faz a coisa certa Ela é Eficaz Quando ela resolve o problema Não necessariamente Com o processo certo E ela é efetiva Quando ela atinge O resultado final Da forma correta Alcançamento E quando a gente fala De tratar de pessoas Quando a gente fala Em mexer Com pessoas A gente não pode Abrir mão Dessa questão Da efetividade Gente eu preciso ir Para o meu primeiro intervalo Eu vou para o intervalo E a gente volta já já Queria saber Se qualquer pessoa Pode ser coach Qualquer um Qualquer um pode ser coach Como é que é Esse processo De preparação do coach Não precisa responder agora Você me responde Depois Do intervalo comercial Vamos lá Hoje aqui falando Sobre o coach No sentido De poder ajudar A cada um de nós A entender melhor O papel importante Desse profissional O papel É Muitas vezes Decisivo Desse profissional E aí Conhecendo o papel Conhecendo Para que serve A gente pode Aí sim Fazer a escolha certa Tomar a decisão certa Qualquer pessoa Pode ser coach Então No Brasil Não existe regulamentação Nem para formação Para atuação Ou propaganda do coach Então qualquer pessoa Pode ser coach Existem sociedades Institutos Que oferecem O curso de formação E esse curso de formação Pode ser um curso de formação De seis meses De dois meses Como pode ser um curso De formação De um final de semana Ou até online Ou até online E aí o coach Ele acaba atuando Da maneira como ele A sua consciência O guiar Então ele pode invadir O trabalho de outros profissionais Ele pode fazer uma propaganda Às vezes enganosa Querendo oferecer O que ele não pode dar Um conhecimento que ele não tem Ou um objetivo inatingível E o Brasil vive um momento crítico Então as pessoas em crise Observam essas propagandas E é muito importante frisar Que é preciso tomar muito cuidado Quando procura um profissional de coach Um bom profissional de coach E não defenda a bandeira De que precisa ser psicólogo Por exemplo Um coach que trabalha Focado em finanças Às vezes é interessante Que ele tem uma formação Em economia Em administração Em gestão financeira E não em psicologia Claro Agora um coach que trabalha Por exemplo Life coach Emoções Relacionamento Autoestima E etc É interessante que ele seja psicólogo Nos Estados Unidos Inclusive existe essa nomenclatura Ele é o coach psicólogo Ele é visto de uma maneira diferenciada Porque ele é psicólogo Então ele pode tratar De algumas questões Utilizando também O processo De coach Mas não é necessário Ser psicólogo Ser médico Qualquer pessoa pode fazer Essa formação E não existe regulamentação No caso da psicologia Psicologia é uma ciência moderna Que vem do final do século XIX E no Brasil Ela tem a sua regulamentação Em 27 de agosto de 1962 Numa lei Lei 4.119 De lá pra cá Tem outra regulamentação Que estabelece o sistema conselho Conselho federal de psicologia E conselhos regionais É uma autarquia O conselho ele fiscaliza E orienta a prática profissional Então os profissionais Tem um código de ética E se eles infringirem esse código Ele pode ser penalizado Ele pode ter o seu registro caçado E etc Então a pessoa que vai até um psicólogo E tem um registro Ela sabe que ele foi formado Numa instituição Que tem base nas diretrizes do MEC E nas diretrizes do conselho Aquele profissional ele está qualificado Ele tem competência e conhecimento Para atender aquela demanda No caso do coaching não Só pra fazer uma comparação Uma formação em psicologia Ela tem mais ou menos No mínimo 4.357 horas Incluindo provas Trabalhos Pesquisas Monografia Quase mil horas de estágio Uma formação em coaching Pode ter 72 horas 36 horas É certo a gente chamar Colocar o coaching Como chamar de profissão Ou na verdade O coaching é Uma técnica Uma técnica Que se aprende a utilizá-la E aí você pode utilizar Qualquer pessoa Qualquer profissional Na sua área de atuação Ele vai utilizar Daquelas técnicas Para atingir Um objetivo específico Me chama a atenção Que normalmente O trabalho de um coach Ele começa dizendo assim Qual é o seu objetivo Onde é que você quer chegar Você tem uma psicanalista Que também é historiadora Francesa Rodinesco E ela fala Ela traz uma fala Muito interessante Que ela diz De uma certa maneira O coaching é uma crítica O coaching surge Como uma crítica A letargia dos tratamentos Psicológicos Psicanalíticos Que demandavam Às vezes anos Para resolver o problema E o coaching consegue De uma certa maneira Atingir um objetivo No tempo muito menor Então ela diz assim Não desprezem o coaching Não desprezem Eu concordo com ela É, eu também concordo com ela E ela faz até uma crítica Eu estava ouvindo o Alan falando A formação do psicólogo A formação do psicanalista É um pouquinho mais pesada Porque ainda exige do psicanalista A análise pessoal Supervisão clínica Então exige um preparo técnico E clínico maior Nesse sentido Mas ela vai dizer Mas o cara que está sofrendo Ele quer parar de sofrer agora Ele não quer dois anos Três anos Quatro anos Cinco anos Ele quer agora Então o coaching surge como isso Uma redução No objetivo E essa pergunta é muito interessante O que você deseja? Jorge Formas Psicanalista aqui de São Paulo Ele escreveu um livro Onde ele fala assim Você quer o que você deseja? E essa é a pergunta Que os analistas deveriam fazer Para os seus pacientes Quando chegam no consultório O que você quer? O que você deseja? E a partir daí Você traçar Um tratamento É claro que outras coisas surgirão Até porque você está no tratamento Outras coisas surgirão Outras demandas surgirão Mas existe um objetivo Existe um foco Muitas vezes a gente tem falado aqui A gente fala muito sobre saúde física Saúde mental Saúde espiritual Essa coisa toda E eu já tenho feito essa pergunta Para vários especialistas Aqui no programa Do tipo assim Por que que A gente Deixa eu trazer isso Uma coisa bem geral E me incluir nessa história Para dizer assim Por que que a gente Muitas vezes A gente sabe Que aquilo É a coisa certa A ser feita Aquilo é o bom Aquilo é o que eu preciso fazer Mas meu Deus do céu Eu não consigo fazer Eu não consigo fazer Eu não consigo chegar lá Porque essa dificuldade Se racionalmente A gente sabe E a gente está falando aqui Das questões de obesidade De doenças mesmo De obesidade O que que causa obesidade Da má alimentação Da hipertensão De tantas outras coisas Do perdão Da importância De se viver em sociedade Tantas coisas que a gente fala Que são coisas que Nos trazem saúde Física, mental, emocional Trazem qualidade de vida Mas eu sei Agora fazer é outra história Você tem É tão difícil E às vezes Talvez Esse Queria ter a opinião De vocês Esse trabalho Do coach No sentido De atingimento De meta Ele pode ser muito útil O problema E que eu quero Já chegar lá Por que que os psicólogos Se irritaram Tanto Acho bacana Essa palavra Essa palavra Que você colocou Às vezes Porque o coach Não trabalha com as vezes Ele trabalha com sempre Precisão Precisão Ele não trabalha com as vezes Por que que eu sei Mas não consigo fazer Tem duas passagens Muito bacanas Tem Paulo falando assim As coisas que eu quero fazer Isso eu não faço Mas a que eu não quero A coisa está ali sempre Por que que ele está dizendo isso Agora deixa eu trazer Isso para a psicanálise Freud vai falar que Ele traz uma crítica Ao cartesianismo Que a gente chama de Anticartesiano É a psicanálise Por que Porque eu penso Onde eu não estou Vai dizer Lacan E estou onde eu não penso Então Pensa onde eu não estou Que lugar é esse O inconsciente É o inconsciente Então quando você tem Uma técnica Que só leva em consideração A consciência Que só leva em consideração A plasticidade cerebral Mas esquece os tichos Os sonhos Os atos falhos Esquece uma outra Uma outra vivência Que é o corpo psíquico O inconsciente Então você só tem A metade do trabalho Então saber Lacan diz assim Saber que eu tenho um problema Como é o caso da novela A menina descobriu Que tem um problema Não é a solução É o primeiro passo Agora a gente entra Com outro problema Que vai Quem vai escrever isso É a Clarice Lispector De uma carta Para a secretária dela Chamada Olga Que ela vai dizer assim Olga Até mexer nos nossos defeitos É complicado Porque você não sabe Qual estrutura Está sendo apoiado Nesses defeitos Tem que ter responsabilidade Tem que ter responsabilidade Tem que ter responsabilidade Naquilo que a gente está mexendo Eu sei que você está doido Para falar Mas eu quero te provocar também Eu quero te provocar também Porque A gente está usando Esse exemplo Que é o exemplo Que está aí Todo mundo falando Sobre ele O conselho de psicologia Já envolvido A sociedade Todo mundo falando Que é esse lance Da novela Onde uma advogada Ela usa técnicas de coach Ela se desenha Coach life Técnicas de coach E usa hipnose Para Aí talvez a palavra Erroneamente Falar em tratamento De uma questão De um trauma De um trauma E a gente vê No lance da novela toda A gente vê Que o que foi feito Mexeram com a questão Mexeram com a questão Mas não houve continuidade No tratamento Não houve tratamento Uma juíza Eu ouvi o comentário De uma juíza Recentemente Que ela diz Que O que aconteceu ali E a forma como foi retratada É uma questão De uma licença poética De uma dramaturgia Que não tem o compromisso De contar a história toda De necessariamente Ter que mostrar Todas as questões Mas o que é o risco Porque pode dar Uma interpretação Errada Do fato O coach Ele pode Por exemplo Provocar Fazer isso Centelhar Para Trazer à tona Uma situação Que é difícil Se por exemplo Ele tem O profissional Nesse caso Um psicólogo Ali junto com ele Para Cuidar Daquilo que mexeu Então vamos lá Primeiro A hipnose Ela é uma prática Validada Freud Utilizava A hipnose Ele abriu mão Da hipnose Para desenvolver A psicanálise Existem vertentes De hipnose Mas como hoje É a ericksoniana Como a nota Do conselho federal Diz O seguinte A novela Ela mescla A realidade Com fantasia Com ficção Então ela utiliza Temas da realidade E assim Qualquer pessoa Mais esclarecida Sabe Que a mídia Principalmente A telenovela Ela tem um potencial De produzir Subjetividade Ou seja Ela forma opinião Conversava com um amigo Num local onde eu tomo café O dono do café Ele falava Há um tempo Eu vendia Eu vendia bijuterias E sabe como é que eu fazia As vendas Eu esperava a novela Começar E aí eu via Quais as joias Que as personagens usavam E aí eu comprava as bijuterias Conforme o uso das personagens Ele falou Olha Eu vendia Muito Então a telenovela Tem esse poder E foi abordado O tema de maneira irresponsável Por que? O profissional coach Não tem Chancela Para atuar Com traumas A palavra tratamento Está completamente Errada Eu assisti A cena em que A profissional Da novela Vai atender A menina Que sofreu Abuso sexual Na infância Assim Ela faz uma cara De paisagem Diante do sofrimento Dela Que assim Retrata Falta de preparo A menina revive É parecido com Uma pessoa que tem Transtorno de estresse Pós-traumático Que tem os flashbacks Ela revive o trauma O evento traumático Se contorce Começa a chorar Começa a gritar Ela desce da sala E vai chamar Uma outra pessoa Você imagina Se tem alguém No meu consultório Revivendo um trauma Chorando Eu fico descabelado Corro lá na sala De espera E vou chamar alguém Para ver Eu estou expondo A pessoa E eu não estou dando O tratamento devido Para aquela causa Então em nenhum momento Em nenhuma hipótese Ela poderia lidar Com essa questão E como foi abordado Na novela Ela Ela incendeia E deixa Pegar fogo Porque depois Ela não encaminha Para um processo terapêutico O que seria o correto O que seria o correto Naquele tipo de situação De acontecer Vamos dizer Que essa profissional Porque ela Ela E traz isso Ela domina Uma técnica Ela faz uso Dessa técnica Em diferentes situações Ela domina A técnica Ela usa Aquela técnica Para acessar Uma questão Em profundidade Naquela pessoa Mas para que Aquele momento Para que o foco Tivesse Sendo Na pessoa No tratamento E não em interesses Outros Outros interesses Como foi a questão Para que aquilo Se tornasse Efetivamente Um momento Seguro Para a pessoa O que é que precisaria Você imagina Você imagina Que durante o processo De coach Uma pessoa Entra num surto Psicótico Ou então Tem uma crise De ansiedade Se o profissional Não tem capacidade Para lidar com isso Ele não é psicanalista Ele não é médico Ele não é psicólogo O que ele precisa fazer Ele precisa encaminhar Se ele tem uma consciência Se ele trabalha Com responsabilidade E com ética Ele encaminha Porque às vezes Até Esse o fator É o transtorno De ansiedade Ou é qualquer outro Transtorno psicológico Que interfere No processo do coaching E faz com que O cliente não atinja O resultado Então ele precisa discernir Olha Nós vamos trabalhar O seu objetivo Mas esse fator aqui Está para além Da minha atuação Do meu escopo Você precisa tratar Com outro profissional E aí ele encaminha Mas no caso da novela Ela não podia nem tratar Essa questão do trauma É uma coisa delicada Requer um profissional sensível Com empatia Com conhecimento teórico E técnico Para lidar com a questão E tem outra questão Jaurinho Eu já preciso ir para o intervalo Eu volto contigo E a gente continua Porque é isso A gente tem que ter responsabilidade Para mexer com a alma das pessoas Que é a palavra trauma Fissura Pois é E a gente também não pode Muitas vezes Talvez não se trate nem de encaminhar Porque o tempo de provocar Do surto Da crise O encaminhamento Ele pode ser fatal Já pode ser fatal Então às vezes não se trata Nem de encaminhar Se trata de estar ali Naquele momento Onde determinados procedimentos São feitos E tem que ter o suporte O atendimento O profissional capaz De lidar com a questão Ali Ou então nem mexe Ou então nem mexe Ou então nem mexe Vamos para o intervalo A gente volta já Hoje aqui Num programa Falando sobre coach E que a gente Consegue sim Chamar esse programa De um programa De utilidade pública Dentro da nossa Crença Assim Absolutamente Firme De que Quando a gente Conhece Uma questão A gente pode lidar melhor Com ela A gente sabe Tomar melhor decisão Quando que a gente Pode recorrer Quando a gente Não deve recorrer E a gente tem crítica A crítica necessária Para se posicionar Diante da vida Mais uma vez Conhecereis a verdade A verdade Vos libertará E mais uma vez A gente se transforma Pela renovação da mente Ou para mim Tanto faz Pode ser que vocês aí Que gostam de entrar No método de tudo Digam que não Mas é assim Para mim tanto faz A gente se transforma Pela renovação da mente A gente se renova Pela transformação da mente Eu acho que são É uma dobradinha Eu gosto da transformação Eu gosto da palavra Transformação Metanoide Eu gosto Eu também gosto Mas isso Essa transformação Ela acontece Pela renovação da mente E a renovação da mente Se dá com o que? Com informação Com educação Com conhecimento Dos fatos Como eles efetivamente são O Gabriel Cantador Tem uma música Que ele diz Muda Que quando a gente muda A gente anda para frente E a gente muda o mundo Na mudança da mente É isso aí É isso aí É bíblico Isso aí é bíblico É a forma do Gabriel dizer Uma verdade bíblica E a gente acredita muito Efetivamente nisso Eu te cortei Desculpa É um problema Ela gosta de me castrar toda hora Na verdade A gente estava falando Sobre a questão da hipnose A hipnose também tem uma ética E ela não está sendo mostrada Como ela deve ser feita Você não hipnotiza Você não trabalha com a hipnose Com alguma pessoa Em relação a tratamento Se você já não tiver essa pessoa Em tratamento durante um tempo Porque você não sabe Que questões vão vir ali Que foi o caso Que aconteceu na novela Na hipnose Veio uma questão à tona E tem outro detalhe A novela está trabalhando muito Com objetividade E não é tão linear assim Em terapia A gente sabe Que não tem tanta linearidade assim Porque você está lidando Com aquilo que está em mudança O tempo todo Freud vai escrever um artigo Em 1890 Chamado Tratamento Anímico Onde nesse artigo Ele fala das memórias encobridoras E o que é As memórias encobridoras É aquilo que parece que é Gera sintoma Mas não é E aí ele vai falar De um caso Que ele atendeu De uma menina Que tem um discurso De abuso sexual Na infância E tem todo o sintoma De alguém que sofreu abuso Mas que no decorrer Do atendimento Se descobre Se vem à tona Que na verdade Ela nunca foi abusada Ela havia visto A relação sexual Dos pais E introjetou aquilo Dentro dela Isso foi numa infância Uma idade muito nova E introjetou aquilo Como se fosse Ela sofrendo o abuso Então Quando a novela Traz uma coisa E objetiva aquilo Isso é isso Já está ignorando Aí uma centena De questões E já eu atendi um caso Em consultório Exatamente Ela tinha todos os sintomas De abuso E na verdade Não foi um abuso Foi um sonho Que ela trouxe Para a realidade Então a coisa Eu atendo Eu atendo uma Que presenciou A relação sexual Dos pais E de lá para cá Ela tinha volta Dos quatro anos E de lá para cá Ela vem sofrendo Vários sintomas Inclusive automutilação Mais uma vez A sua opinião Muitas vezes Muitas vezes vão Se limitando A formar sua opinião Apenas com o que Vem através da mídia Sem se aprofundar E acabam Tendo uma opinião Distorcida Como tantos Itens que a gente Está vendo E acaba fortalecendo Isso né Celeste Claro É papel dela Vamos combinar Que é papel dela também E você tem um mercado Quem está ditando A regra Quem está ditando As leis É o mercado Então se o mercado Demanda Vamos dar Vamos dar Gente A gente já falou Hoje tem coach Para tudo Já entendemos Que o papel do coach É esse papel De fazer gol De atingir uma meta De te capacitar Para alcançar Metas que você tem Na vida Que você precisa Alcançar Esse profissional Ele te ajuda A fazer isso Então é um processo Aliás eu não sei Se vocês me responderam Se o coach Pode ser chamado De profissão Ou não Eu volto lá Mas então o processo É um coach Que tem início Meio e fim Né Sempre Essa coisa De ter coach Para tudo Será que não está tornando Tem a possibilidade De tornar As pessoas Um pouco mais dependentes Quer dizer Eu começo a sempre Precisar de alguém Que me diga Como vestir Como falar Como fazer uma entrevista De emprego Como me portar No emprego Dia a dia Como me relacionar Com os meus amigos Daqui a pouco Eu preciso de Coaching para tudo Mas é consumo Né Foi o que a gente falou A gente A gente Acaba Deteriorando Os laços sociais Né Onde a gente vai Fortalecer o consumo Então tudo Vira consumo Vestir Andar Comer Tudo é consumo Se tudo é consumo A gente esquece Por exemplo A gente não tem mais espaço Para chorar A gente não tem mais espaço Para tristeza Eu me lembro Uma música do Vinícius Que ele fala assim É preciso um bocado de tristeza Para fazer um samba bonito Então a gente A gente acaba Ignorando todas Essas questões Que fazem parte Do viver E o coach A gente estava falando aqui A gente estava conversando Eu e o Alan Que o coach também Está atrelado A outra questão Que está na moda Que é o marketing multinível Né Então os dois Estão muito na moda Os dois estão atrelados juntos Que é o que? É o sucesso absoluto É o cara que tem o melhor carro É o melhor Melhor casa Melhor tudo Então é tornar o sujeito É, sabe Esse sujeito é um super homem É o ter, né E um dos objetivos últimos Do processo terapêutico É gerar autonomia no sujeito E não dependência E não a dependência Que às vezes acontece Por conta do mercado Por conta dessa demanda Agora É Que ponto Essa é uma questão bem importante Até que ponto Essa atuação do coach Em determinadas áreas Não é uma burla Para que ele não passe Pela formação adequada E possa atuar com aquele Com aquela prática Por exemplo Um coach de emagrecimento Que não é médico Que não é nutricionista Nem nada do tipo Um life coach Que não é psicólogo Um coach de De preparo físico Sabotagem Não é educador físico Será que isso é uma burla Uma forma de Ele conseguir atuar com aquilo Mais rápido Sem passar pela graduação Sem ter o registro Sem ter a chancela De um conselho Também é um ponto A se pensar Agora Uma dica Interessante Para as pessoas Que procuram um profissional de coach Veja a sua formação E veja se ele tem cases De sucesso Isso eu aprendi com um colega Que é coach E esse cara eu recomendo Um cara bom Porque existem muitos profissionais Sérios Que trabalham com coach E que a gente Tem que bater palma Para o trabalho que eles fazem Então ele vai ter cases Ele vai ter como te mostrar Pessoas Empresas Que ele já trabalhou E que deu certo Obteve um resultado Ele vai trabalhar sempre Respaldado na ética Com responsabilidade Sabendo Os seus limites Colocando para o cliente Olha Aqui o nosso trabalho Ele é eficiente Ele vai até aqui Daqui para lá É um outro profissional E eu posso te encaminhar Eu posso te recomendar Ou a gente pode trabalhar junto Na verdade muitas vezes A gente escolhe profissionais assim A gente escolhe dizendo Quais são os casos de sucesso Que esse profissional já tem O que ele já fez Quem que ele atende Como é que é Como é que é a história dele Aí a gente diz Poxa Esse cara é bom Exatamente Essa profissional é boa Então eu quero ela para mim Então olhar a história do profissional Os resultados que ele vem obtendo Com outras pessoas É efetivamente importante E decisivo Para essa tomada de decisão Agora provocando Os meus amigos Da área psicanalítica Da área da psicologia E etc E usando vocês Com relação a todos Os outros profissionais Esse movimento Também profissional Direto no coaching Não é um pouco De reserva de mercado não? Olha eu acredito que não Até porque O pessoal da psicologia E fazendo até uma crítica Ao meu conselho É muito passivo Então tem várias questões Nossas Que a gente é prejudicado E não há uma luta Assim organizada Um confronto Uma resistência Sabe Não há uma mobilização Que faça barulho De fato Eu acho que toda essa revolta Não gira em torno de mercado Eu tenho vários colegas Que são pesquisadores Professoras universitárias Referências Em psicologia no Brasil Que estão nas minhas redes sociais E manifestaram A sua revolta A sua indignação Não por conta De uma reserva de mercado Até porque Por exemplo Para ser psicoterapeuta Não sei se o público Sabe Mas é importante esclarecer Não precisa ser psicólogo Inclusive É uma questão Também no Brasil Qualquer um Essa questão do qualquer um É complicada Mas qualquer um Pode ser psicoterapeuta Agora Um psicoterapeuta Que é psicólogo Ele tem uma formação Um psicoterapeuta Que é psicanalista Ele passou por uma formação Teórica Análise Supervisão E etc Mas tem pessoas Que se intitulam Psicoterapeuta Que não tem formação nenhuma Que é uma outra questão Também Que a gente precisa abordar Eu não acho Que só psicólogo Pode ser psicoterapeuta Mas precisa ter também Uma regulamentação Requisitos mínimos Para que não vire uma bagunça Tem questões Celeste Que como o Alan falou Tem questões assim Que o coach atua E atua muito bem A gente estava falando De reserva de mercado Mas tem questões Que o sujeito vai precisar Do psicólogo Por que eu não consigo Obter esse resultado Você tem um histórico familiar A gente costuma dizer De elementos autorizadores Você tem um pai Que foi extremamente castrador Uma mãe que foi extremamente Então o sujeito cresce Com baixa autoestima O sujeito cresce Com uma série de coisas E são elementos Que às vezes estão no inconsciente Ele não consegue perceber Aí o coach não vai dar conta Se ele não tiver formação Ele vai procurar o primeiro coach Ele vai procurar o segundo Ele vai procurar o terceiro Vai procurar o quarto Tem uma hora que ele fala Não é o coach Aí vai procurar o psicólogo Eu concordo plenamente com vocês Se eu não pensasse assim Eu nem estaria fazendo Esse programa aqui Conversando sobre o assunto Eu não acho Que se trate de reserva De mercado não Eu acho que se trata mesmo Da gente entender as coisas Como elas são E colocar cada um Do seu espaço Devido com profissionalismo Com autenticidade E com responsabilidade Em relação àquilo Que a gente está fazendo Mas especialmente Em relação ao outro E é interessante A gente não pode mexer Com uma pessoa E não se responsabilizar E não se responsabilizar Por ir até o fim Desculpa Jairo Mas de novo Eu tenho que ir para o intervalo Vamos lá Gente é muito normal né A gente vai ao longo do programa Conversando, conversando, conversando Quando chega no final Não tem mais tempo O tempo acabou E a gente fica Ah como acabou Não queria mais tempo Mas a gente está Efetivamente encerrando o programa Eu já queria agradecer A presença e participação De vocês E deixar esse espaço Esse tempinho final Para comentários Comentários finais De vocês Para o nosso telespectador Começa com você Nada contra o coach Eu acho que Se você precisa Desse recurso Você pode recorrer A uma pessoa Bem capacitada Que tem um bom histórico De atuação Nesse mercado Agora é preciso Alertar que existem Muitos oportunistas Então é preciso Ter muito cuidado Com as propagandas Que você vê Com os serviços Que são ofertados Para que você não caia Numa furada Porque como na novela Se alguém tem essa demanda E recorre a um profissional Despreparado Os prejuízos Podem ser Muito grandes Danos às vezes Irreparáveis É verdade Então é preciso Ter muito cuidado E saber diferenciar Tem espaço para o coach Tem espaço para o psicanalista Tem espaço para o psicólogo Desde que todos atuem Com responsabilidade Com ética Com respeito A pessoa humana E atender Essa questão Do tratamento multifuncional Ter profissionais De várias áreas Interagindo É muitas vezes Fundamental Jair do Carioca Você tem uma passagem Na bíblia No livro de reis Que é uma mulher Que perdeu o filho dela O filho está doente Está morto na verdade E aí o servo do profeta Chega a ela Pergunta se está tudo bem A gente está tudo bem Quando o profeta chega Ela diz Meu filho está morto Por que não disse para o outro É porque o outro Não podia resolver O seu problema Então saber A pessoa certa A quem você vai direcionar O seu problema O seu trauma Funciona E faz muita diferença É isso aí E é esse O objetivo Da gente aqui hoje Conversando E trazendo Boa informação Para você Mais uma vez Obrigada Pela presença E participação De vocês Obrigada a você Por participar conosco E a gente termina O programa Você sabe Com boa música DN1 Cantando Para a gente hoje Paz Cuidado com a boca Com o que sai do coração Cuidado com o que vai falar Você pode amaldiçoar Se não for pra abençoar Não vale nada Só será feliz o que falar A boa palavra Palavras tem força Sobre nossas vidas A boa palavra Caminho é saída Palavras tem força Sobre nossas vidas Palavras tem força Não voltam a sear Só vou dizer palavras 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 que podem salvar A poder das palavras 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 que eu vou falar Só vou dizer palavras 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 que podem curar A poder das palavras 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 que eu vou falar Oh, oh A poder das palavras Oh, oh A poder das palavras Cuidado Cuidado com a boca Com o que sai do coração Cuidado com o que vai falar Você pode amaldiçoar Se não for pra abençoar Não vale nada Só será feliz o que falar A boa palavra Palavras tem força Sobre nossas vidas A boa palavra é Caminho é saída Palavras tem força Sobre nossas vidas Palavras tem força Não voltam a sear Só vou dizer palavras 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 que podem salvar A poder das palavras 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 que eu vou falar Só vou dizer palavras 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 que podem curar A poder das palavras 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 que eu vou falar Oh, oh A poder das palavras Oh, oh Oh, oh A poder das palavras Mude, tente mudar Cabeça pra cima Mude, sefor Obrigado.